Como encontrar as melhores ações da Bolsa de Valores? Bom, você já deve ter feito essa pergunta, né? Falado, pô, em que ação que eu vou investir? Quais são as melhores ações? Quais são as ações que têm maior potencial de valorização? Bom, a gente precisa olhar para diversos aspectos no sentido de não só ser uma empresa lucrativa, mas ser uma empresa que não venha dar problemas lá na frente. E nesse vídeo daqui eu vou mostrar de forma simples como você analisa alguns indicadores onde em menos de 5 minutos você consegue entender um pouco mais da estrutura dessa empresa e se você está entrando em um bom negócio. E não só isso, vou dar algumas dicas aqui também de como encontrar as ações que têm maior potencial de crescimento de valorização na história. Então fica com a gente aqui. No mais, já se inscreve no canal se ainda não está inscrito, já deixa o seu joinha, o seu like aí que é super importante para que esse conteúdo possa chegar para mais pessoas. E vamos lá. Algum tempo atrás, pesquisando qual é o tipo de empresa na Bolsa de Valores que tem o maior potencial de crescimento. E bom, estudando várias empresas e como vários investidores de longo prazo acabam investindo, a gente vê algumas possibilidades de investimentos. A gente tem investimentos em empresas de crescimento, ou seja, que são empresas que basicamente pegam todo o lucro líquido dela e reinvestem na empresa para o próprio negócio crescer, o que aparentemente parece ser um bom negócio. A gente vê outro tipo de empresa, que são as empresas que são pagadores de dividendos, ou seja, que parte do lucro líquido dela ela distribui entre os seus acionistas. E basicamente aqui no Brasil se olha tão somente para esses dois tipos de empresa. E dentre esses estudos, buscando no mercado, principalmente em artigos norte-americanos, onde a gente tem um mercado muito mais maduro, a gente vê que é uma outra classificação de empresas que os investidores lá optam e que tem maior potencial de valorização. Essas empresas são chamadas de empresas de dividendos crescentes, ou seja, não basta empresas ser só pagadoras de dividendos. Esses dividendos têm que ser crescentes ao longo do tempo. Tá, Léo, e qual que é a condição interessante em cima disso? Bom, a gente tem um estudo mostrando que 42% do retorno do índice S&P 500, que é o índice das maiores, das 500 maiores empresas nos Estados Unidos, 42% do retorno desse ETF desde 1930, basicamente foi da distribuição de dividendos. Então nesse estudo ele pega qual que foi a valorização, qual que foi o resultado dessas classes de empresas ao longo do tempo. Então eles pegaram as empresas que não são pagadoras de dividendos, que são empresas de crescimento, reinvestem em próprio negócio, pegaram empresas que tão somente distribuem dividendos e empresas que têm o crescimento de dividendos, têm os dividendos crescentes. E a gente vê nesse estudo aqui desde 1970, aproximadamente até 2017, que as empresas que mais valorizaram foram as empresas que têm os dividendos crescentes e também com basicamente metade do risco das demais outras empresas. Legal. Agora, é importante olhar para alguns aspectos que são fundamentais nisso daí. O que a gente mais vê ao longo do tempo e dentre as empresas que acabam quebrando aí no mercado é o quesito chamado de alavancagem. Ou seja, a empresa vai tomando dívida, vai tomando dívida, vai tomando dívida, enquanto ela está com o resultado bom, está tudo lindo. E aí, quando a maré seca, que vem aquele ditado, que a gente vê quem está nadando pelado e é onde a gente vê várias e várias empresas dessas se complicando. Então, quando o investidor começa no mercado, que ele vai buscar ali as melhores empresas que ele quer investir, ele busca tão somente se a empresa tem um lucro líquido, consistente, de preferência crescente, se seu patrimônio líquido está crescendo também. Beleza. Isso é muito interessante, é importante olhar sim. Então, você olha no quesito de lucratividade, se a empresa tem um lucro líquido consistente, preferencialmente crescente, e sobretudo se o patrimônio líquido dessa empresa também está crescente, o que é um indicativo de que está sobrando ali dinheiro, disponibilidade para a empresa, e que, enfim, está fazendo o patrimônio dela crescer cada vez mais e mais. Agora, uma empresa boa, como eu comentei, pode vir a ser uma empresa ruim lá na frente, pode dar algum tipo de problema. E por isso é muito importante olhar se a empresa está alavancada. E um dos pontos para olharmos se a empresa está alavancada, se ela tem capacidade de pagamento no curto prazo das suas dívidas, a gente tem, basicamente, alguns indicadores aqui que são importantes. O primeiro que a gente pode olhar aqui seria a liquidez corrente de uma empresa. Ou seja, ele vai pegar todos os ativos circulantes. O que são ativos circulantes? São os ativos que a empresa tem com uma liquidez maior. Então, pode ser caixa, pode ser investimentos e etc. E ele vai ver o tamanho dessa disponibilidade desses ativos circulantes em comparação com os passivos, as dívidas de curto prazo também. Então, a liquidez corrente, ele me dá uma perspectiva de fato se a empresa tem essa capacidade de pagamento no curto prazo. Isso é interessante porque, se a gente for olhar, sobretudo, por mais que a gente pegue uma empresa que seja lucrativa, qual que é o grande ponto nisso daí? Que caixa é rei? Léo, o que você quer dizer com isso? Porque se a empresa não tem caixa, se acontece alguma coisa, esse caixa seca, seja por uma dívida de curto prazo que foi executada, essa empresa não terá mais a capacidade de operação e, consequentemente, gerar lucro. E aí que começa a desmoronar tudo. A gente vê algumas coisas disso acontecendo. Pensa na Silicon Valley Bank, que foi um dos bancos que quebraram lá nos Estados Unidos. Empresa com lucro líquido crescente, empresa com uma excelente margem de lucro, empresa com o ROE, que é o retorno sobre o patrimônio líquido dela, é excelente, e a empresa foi lá e quebrou. Porque a dívida dela estava gigante e quando um pedaço dessa dívida de curto prazo foi executada, que foi justamente as pessoas foram sacar dinheiro ali, ela não tinha disponibilidade para cumprir essa dívida de curto prazo. Então uma empresa com um aspecto onde você olha ali, pelo menos para os números, uma empresa que estava muito tempo no mercado, onde você olha para os números, vê que é uma empresa super interessante e aí de repente a empresa quebra. Imagina para quem está posicionado num negócio desse. Então antes de tudo, de você olhar o lucro líquido, tão somente o lucro líquido, crescimento de patrimônio líquido, olha como é que está a situação de endividamento dessa empresa também e como é que está a situação de caixa dessa empresa, que é super importante. Inclusive eu fiz uma aula completa mostrando como é que você faz essa busca, esse filtro e automatiza tudo, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado americano. Eu vou colocar algum link aqui, se você quiser assistir essa aula completar, onde eu mostro como é que você faz esse filtro, como é que você automatiza as buscas por essas empresas que têm esses aspectos. Crescimento de lucro líquido, dividendos crescentes, baixa alavancagem, é uma situação saudável de caixa ali. Agora, eu vou pegar aqui a título de exemplo. Eu quero mostrar aqui, e eu peguei para isso o Status Invest, como é que a gente pode dar uma olhada nesses aspectos da empresa. Então eu abri aqui o Status Invest, excelente plataforma para a gente ver esses tipos de indicadores. E obviamente eu quero ver primeiro a parte contábil, se a empresa está tendo essa condição de lucro líquido crescente. Então, pô, eu vejo que é uma empresa que de fato tem esse aspecto de lucro líquido crescente, que se eu quiser investir numa empresa, num negócio, eu quero também investir em algo que me dê lucro. Eu vejo também que a empresa tem seu patrimônio líquido crescente. Legal, Léo, e como é que eu vejo se a empresa não está nadando pelada, né? Como é que eu vejo se ela não tem essa situação, essa complicação de caixa ou essa dívida? Uma coisa interessante para olhar também, que entra naquele grupo das empresas que tem os seus dividendos crescentes, a gente vê aqui, por exemplo, a Taesa, que tem seus dividendos crescentes desde 2019. No Brasil é um pouco mais complicado acharmos essas empresas com os dividendos crescentes, né? Lá nos Estados Unidos é um negócio muito mais sólido, então a gente tem até um indicador lá, dividendos aristocrates, com empresas que têm o crescimento de dividendos há mais de 25 anos. E a gente tem várias empresas com mais de 10 anos de crescimento dos dividendos, como a Cisco, a Qualcomm, enfim, tem várias empresas como essas. Mas eu quero olhar aqui agora, a princípio, se a empresa não está nadando pelada. Então uma coisa que eu posso olhar aqui, está aqui nesse indicador de liquidez corrente, ou seja, se a empresa precisasse liquidar todos os seus ativos de disponibilidade e liquidez imediata, ela teria capacidade de pagar três vezes o que ela tem de dívida de curto prazo. Show! Isso daqui já dá uma tranquilidade, principalmente se a empresa venha a ser exercida em alguma dívida ali, que seja mais de curto prazo. Outra condição interessante aqui é a gente ver a dívida líquida dividido pelo EBITDA. Léo, o que é isso? A dívida líquida, ele vai pegar toda a dívida da empresa, todo o endividamento da empresa e descontar o caixa. É o que a empresa tem de caixa, ou seja, não vou mexer aqui no meu caixa pra operação continuar funcionando. Então ele me fala em quanto tempo de lucro operacional essa empresa conseguiria pagar sem mexer aqui no seu caixa, conseguiria pagar as suas dívidas. E aqui ele vai me dar 3,75, ou seja, em 3,75 anos me daria essa condição de pagar a sua dívida sem precisar, enfim, mexer no caixa. Então isso daqui também é uma condição muito interessante. Sua dívida líquida, descontando, obviamente, o caixa dividido pelo patrimônio líquido, dá 1,08, então é um outro cenário também que é interessante. Agora, em termos de dívida líquida dividido pelo EBITDA, esse indicador aqui especificamente, é interessante a gente entender como que é o cenário, como que é a situação do setor em si. Principalmente porque tem setores que exigem e necessitam de um pouco mais de alavancagem para poder girar o seu negócio. Em termos de lucratividade, eu particularmente gosto de olhar bastante o ROE, que é o que a empresa consegue gerar de resultado em cima do seu patrimônio líquido, margem líquida e, obviamente, em termos de preço da empresa, eu olho histórico de preço sobre lucro e olho preço sobre o valor patrimonial por ação, que para mim é um indicador também muito interessante. Então, a gente tem excelentes empresas que estão sendo negociadas uma vez o seu valor patrimonial por ação, o que é um cenário muito interessante. Não deixe de assistir a aula que eu coloquei aqui, ela está muito mais completa, está falando aqui de forma muito mais incisiva, mas a gente pode buscar aqui também outros ativos. Então, vamos pegar aqui uma Magazine Luiza, vamos ver como é que está um cenário aqui, se a gente for pegar uma empresa do setor de varejo. Então, se a gente for pegar a Magazine Luiza, a gente vê que é uma empresa, enfim, que tem, o lucro líquido era crescente ali desde 2016, 2022. A empresa teve um prejuízo, então a gente vê um pouco mais o setor de varejo nessa dificuldade de se manter uma estabilidade do seu lucro líquido, principalmente porque é um setor altamente dependente de como está o cenário de inflação, como é que está o cenário de taxa de juros, que a gente sabe que aqui no Brasil isso é muito conturbado. A gente vê excelentes empresas de varejo negociando lá nos Estados Unidos, que inclusive compõem os dividendos aristocrates, que são as empresas, uma das maiores empresas que tem crescimento de seus dividendos há bons anos. Mas se a gente olha aqui, por exemplo, por liquidez corrente, beleza, liquidez corrente já é 1,48, ou seja, se eu for pegar a disponibilidade dela de curto prazo em comparação com seus passivos de curto prazo, suas dívidas de curto prazo, você vai ver que ali é 1,48, ou seja, se ela liquidar tudo, ainda sobraria ali 0,48 pagando as suas dívidas. A gente vê que a dívida líquida dividida pela EBITDA já não é tão alta assim. A gente tem aqui 2,27, ou seja, descontando caixa e o seu lucro operacional levaria 2,27 anos. Então é importante ver, sobretudo, como que se dá o setor, como é que o setor se comporta frente a isso daí. Se a gente for pegar aqui uma outra recente, o caso ali das americanas, e a gente vai ver que as americanas, em termos de, pô, vamos olhar aqui, a empresa tem um, vinha com esse processo aqui de crescimento do seu lucro líquido, a gente vai ver que já é uma situação um pouquinho mais complicada, né? Uma empresa que vem operando há tanto tempo no prejuízo, ela tem que conseguir caixa pra fomentar as suas operações de duas formas, ou mais investimento, ou fazendo uma diluição do seu capital, atraindo novos investidores. Bom, liquidez corrente aqui da Mer 3 de 1,84, então a gente vê aí um cenário que, enfim, não é tão atrativo, dívida líquida de 2,87. Então isso daqui é muito importante, tá? Da gente entender se o ativo, se a empresa está num cenário bom, e outra coisa que podemos olhar também, e aí a gente pode passar aqui mais pra região do balanço patrimonial, que é entender o que a empresa tem de caixa em comparação ao tamanho das suas dívidas. Pô, será que essa empresa tem um caixa satisfatório e suficiente pra pagar pelo menos as suas dívidas de curto prazo? Veja aqui, é um caixa de 2,7 milhões e temos um passivo circulante, que é uma dívida de curto prazo de 13 milhões. Então isso daqui também é um ponto relevante pra gente prestar atenção. Léo, por quê? Ora, se essas dívidas de curto prazo aqui, por algum motivo, elas vencem ou são acionadas, ou a empresa vai precisar fazer rolagem dessa dívida assumindo ainda mais dívida, ou ela vai precisar pagar, sobretudo com o que ela tem de caixa. Então não daria conta, efetivamente, de ter esse pagamento aí também. Então esse é outro fator importante a se olhar. Até porque, né, se a empresa já está num cenário complicado, já está numa situação ruim, provavelmente a dívida que ela vai conseguir pra pagar a dívida de curto prazo vai ser em taxas ainda piores, né? Então isso pioraria bastante aí o cenário da empresa. Então, eu quis passar aqui um pouquinho nesse vídeo como é que a gente pode olhar ali pras empresas pra acabar não entrando em furada, principalmente porque uma boa empresa, se a gente olhar só pelo aspecto de lucro, o aspecto de retorno, pode parecer muito bom, só que quando a maré baixa, você não pode estar nadando pelado junto com ela, né? Então coloca aqui nos comentários o que você tem aí na sua carteira, o que você tem de ativo, que está numa situação complicada, eu quero saber mais. Não deixa de se inscrever aqui no canal, deixa o seu joinha que é super importante, o seu like, pra que esse conteúdo possa chegar para mais pessoas, que pra mais pessoas possam consumir isso daí. E também não deixa de assistir a aula completa de como automatizar essas buscas por boas empresas, por bons preços. No mais é isso, ficamos por aqui, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.